Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13 está escrito Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu nada seria Ainda que eu falasse a língua dos anjos, enxugasse as lágrimas dos que estão em prantos Ainda que eu vestisse como veste a flor, nada seria se eu não tivesse amor Ainda que eu falasse a língua dos anjos, enxugasse as lágrimas dos que estão em prantos Ainda que eu vestisse como veste a flor, nada seria se eu não tivesse amor Ainda que eu gravasse meu nome nas estrelas do universo, e por sobrenatural eu pudesse abrir um portal de acesso Ainda que eu te vejasse como trovão com apenas a voz, e se eu fosse um homem alardo, veloz, como o Albatroz Mas somado a todos os dons espirituais, e voltasse aos tempos atrás, e das histórias mudasse os anais Ainda que eu tivesse todos os anéis de teologia, sapiência e filosofia, e se eu fosse o pai da sabedoria Amamentasse a inteligência, trocasse as fraldas do conhecimento, dominasse o extremo saber e controlasse as forças do vento Ainda que eu tivesse o controle da chuva e do sol, e se eu fosse o senhor dos anéis, ou da pedra filosofal Ainda que eu fosse um grande poeta, um poderoso profeta, e pra todas as perguntas eu tivesse as respostas certas Ainda que eu ressuscitasse todos os mortos de Hitler, e com o dedo menor eu pudesse parar as balas de rifle Ainda que eu pudesse surfar nas ondas do tsunami, se eu fosse o maior imperador do mundo, o maior guerreiro de um tatame Ainda que eu fosse nada seria o assumo, ainda que o meu palco fosse a lua e eu fizesse esquete nos anéis de Saturno Ainda que do óleo eu fizesse o meu outdoor, se eu não tivesse amor continuaria sendo apenas o pó Ainda que eu me vestisse como Salomão, ou como os milhos do campo, e me calonizasse em vida com o maior de todos os santos Ainda que eu pudesse parar no ar com um beija-flor, nada seria se eu não tivesse amor Nada seria se eu não tivesse amor Ainda que eu falasse a língua dos anjos, enxugasse as lágrimas dos que estão em plantos Ainda que eu vestisse como veste a flor Nada seria se eu não tivesse amor Ainda que eu falasse a língua dos anjos, enxugasse as lágrimas dos que estão em plantos Ainda que eu vestisse como veste a flor Nada seria se eu não tivesse amor Ainda que meus ossos fossem feitos de adamante, se eu fosse o protagonista e todos fossem os figurantes Ainda que eu fosse maior do que todos os eruditos, e no início do evangelho eu tivesse andado com Cristo Ainda que eu pudesse abrir o mar como Moisés, e tivesse mais fé do que a todos os fiéis Para transportar os montes e lançá-los ao mar Pudesse operar milagres e maravilhas, e tivesse o dom de curar Ainda que eu pudesse revelar todo o mistério, e no início da reforma eu evangelizasse Lutero Ainda que no Carandiru, em Vigaro Geral, eu pudesse deter a chacina E somente com o poder da minha mente eu pudesse desarmar a bomba de Hiroshima Ainda que eu pudesse medir o planeta Terra com a palma da minha mão E se eu sondasse os profundezos, os mistérios do seu coração Ainda que eu fosse capaz de trazer a paz para todo mundo E no estalar de dedo eu acabasse com a fome e passeia em fração de segundos Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e fragilizados Ainda que eu pudesse entregar meu próprio corpo para ser queimado Ainda que eu pudesse prever os acontecimentos que estão no porvir Aquilo que não tem existência e com grande poder eu fizesse existir Ainda que eu parasse no ar como um beija-flor Estratagêmea